Tem que acelerar. Na subida ali... Não, se ele veio direto de baixo, começou, aí você veio pelo meio. Pra tu fundar mesmo, tem na fã da rata. Quando entrar uma pressãozinha eu vou hein, Caio. Tá tranquilo. Não pressa não, tamo aí pro dia todo. Eu quero procurar o Vito. O Vito aqui na frente. Tá perdendo? Tá ganhando? Lá na frente ele perde, tem que colar aqui. Olha aqui como é que tá esses dois aqui de trás. Quando chegou ali naquela árvorezinha hein. Galera! Ae! Não demora não hein. Tá bom pra caramba a decolagem aqui. Perde tempo não. Perde? Delicioso. Tassi! Tassi, o senhor desce o carro? Tô esperando pro papo. O papo foi ali na cachoeira. Aí ó. Porra! Que que o Knut foi fazer pra lá? Ah, ele vai pra porra aqui. O Enio tá aqui ó. Na esquerda cara. Enio e Manelzinho, Cristiano. Tá alto. Tá alto pra caramba. Tá lisinho. Tem nada? É, o Knut vai pra porra. Né? Corre hein. Corre, 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 corre. Valeu! É. E aí E aí Vamos lá. 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 É nóis.